Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e hoje vamos conversar com a presidente da OAB Subseção Santa Maria, Juliane Corb. Juliane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um pouco mais da sua trajetória, essa presidência que eu acho que é inédita, uma mulher à frente da OAB. Então, mais uma vez, muito obrigado e queria já emendar uma pergunta que você nos dissesse. Quem é Juliane Corb? Claro que você é conhecida por muitas pessoas, mas com certeza tem muitos telespectadores e telespectadoras que talvez não te conheçam. Quem é Juliane Corb e como foi a sua trajetória enquanto advogada até chegar à presidência da OAB Subseção Santa Maria? Bom dia, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho, não da Juliane tão somente, mas acho que é importante a gente também trazer, além de um rosto, trazer uma história, as pessoas saberem, enfim, quem representa essa instituição tão importante que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, sou Juliane Milher Corb, nascida e criada em Ijuí, me formei lá, fiz toda a minha graduação lá. Trabalhei também na Câmara Municipal de Vereadores lá, durante meu período da faculdade, estágio, Comissão de Constituição e Justiça, redação final. Depois tive um período dentro da Procuradoria Legislativa da Câmara, enfim, também passei um período ali. Me formei e vim para Santa Maria. Então, comecei a minha trajetória profissional toda em Santa Maria. Meu primeiro trabalho em escritório da advocacia, depois do serviço público, foi em Santa Maria. Muito me honra, muito me orgulha dizer que sou nascida e criada em Ijuí, gosto muito da minha terra, mas na mesma proporção, com o mesmo carinho, com o mesmo sentimento, eu tenho esse pertencimento à Santa Maria, a cidade que tão bem me acolheu, que hoje tenho a minha família aqui, tenho todo o meu estabelecimento, não só profissional, mas as minhas relações familiares, os amigos, enfim, de uma forma muito estabelecida. Então, me sinto tão santamariense quanto ijuiense nessa questão da proporção. Mas eu vim para Santa Maria em busca de oportunidades profissionais, sendo um centro muito maior, um celeiro exportador de conhecimento, uma cidade universitária, enfim, e, consequentemente, também os desafios muito maiores, mais concorrência, enfim, mais oportunidades, mas mais concorrências. E eu, logo que me formei, então, eu comecei, eu vim para Santa Maria e comecei a trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar num escritório de advocacia que era referência no âmbito do direito militar. também um tanto quanto atípico para mulher, né, e também pela questão da natureza da matéria, que existem poucos especialistas, não é algo que regularmente é ofertado nas academias, no direito, então eu não tive esse contato com a matéria. Fiz uma entrevista na sexta-feira, a vaga era para assumir o escritório, era uma filial do principal escritório de direito militar do Estado, era, então, para assumir o escritório aqui em Santa Maria, atender os clientes, começar, enfim, e eu comecei, então, na segunda-feira já, ainda sem conhecer o direito militar, enfim, fui, tive a oportunidade de conhecer, de me apaixonar pelo direito militar, ao longo do tempo, junto com essa iniciação profissional, já começou a minha história de ordem também, já comecei a participar da OAB enquanto membro de comissão. A senhora se associa à ordem em Juí ou aqui em Santa Maria? Eu começo a participar aqui, eu faço a minha prova da ordem aqui em Santa Maria, só me formo em Juí e venho imediatamente, eu saio de Juí exatamente um dia após a minha formatura, eu saio de Juí, eu me formo e no outro dia eu venho para Santa Maria, e um dia, não dois, porque domingo, precisei me recuperar da festa de formatura, e na segunda-feira eu vim embora. Normal. Mas começo toda a minha trajetória profissional aqui, depois de um tempo, então, trabalhando nesse escritório, eu acabo me organizando financeiramente, compro o escritório, enfim, tenho o meu escritório hoje que atua em todo o âmbito do Estado, do Brasil, enfim, com advogados contratados, enfim, numa representação especialista em direito militar, mas em outras questões também. E nessa caminhada, então, começa a OAB, né, a OAB vem junto, assim, como um grande presente inesperado, inesperado, completamente inesperado, nunca tive qualquer tipo de, diferentemente da advocacia, que eu sempre me imaginei advogada, desde que eu tinha seis anos de idade, nunca me vi fazendo outra coisa, né, e eu acho bacana contar essa história, porque eu fui na biblioteca da escola aos seis anos de idade para falar com o seu Ezequiel, bibliotecário, porque eu queria participar do Grêmio Estudantil da escola. E, na época, me diziam que era só a partir do quinto ano do Ensino Fundamental, eu estava no primeiro ano. E eu achava que, no primeiro ano, com seis anos, eu tinha coisas muito importantes para dizer e para participar do Grêmio Estudantil, e me disseram que não, que era até o quinto ano. E eu fui até a biblioteca da escola para saber onde é que estava escrito aquilo, que era a partir do quinto ano que eu poderia participar do Grêmio Estudantil. E o seu Ezequiel me disse assim, menina, tu vai ser advogada. Não tem outra profissão para ti que não seja. E aquilo, ele começou a me explicar sobre a profissão, porque eu sou a primeira da minha família a ter um curso superior, então eu não tenho nem sequer pessoas formadas com graduação superior, e quanto menos família advogados, enfim, essa tradição. E, desde aquele momento, enfim, eu comecei a participar mais ativamente do Grêmio Estudantil. Eu fui aceita como ouvinte no Grêmio Estudantil na época, enfim, comecei a participar com seis anos. Comecei a participar já desde aquele momento, sim, sempre fui um ser de uma participação política. E, naquele momento, então, desde sempre, eu sempre quis fazer o direito, sempre me vi na condição de advogada. Foi uma coisa muito intrínseca. Diferentemente da questão da ordem, que a ordem, ela teve nos últimos anos, e eu acompanhei isso muito de perto, uma evolução muito grande na participação, na possibilidade de ela ser, de fato, mais democrática, representativa, de, de fato, os colegas poderem participar dela, sem serem dos grandes escritórios, sem terem uma família tradicional de advogados, enfim, ele era um ambiente mais restrito e ele se democratizou mais. Então, nesse momento, começa a minha trajetória de ordem. E a que a senhora atribui essa democratização? O que foi feito para, de repente, ampliar mais, ser mais inclusivo? Na verdade, tudo passa por uma questão de gestão. Eu posso dizer, eu acompanhei, eu fui na ordem a primeira vez, quando eu era acadêmica de direito, eu tive a oportunidade de, em viagem, conhecer. E foi uma decepção muito grande. Chegar lá na ordem e nos deparar com pouca estrutura, pouco investimento, uma gestão de uma forma muito amadora, isso lá no ano de 2004, 2005, enfim. E depois de 2007, enfim, que teve uma troca de gestão muito significativa, que foi quando o Cláudio Lamar, que assumiu a presidência da ordem, ele começou um processo de interiorização da ordem. Construindo, nós não tínhamos no interior sedes de forma, poucas subsessões tinham estrutura física. Então, consequentemente, se tu não tem estrutura física, tu não tem como receber os advogados, formar comissões da condição de trabalho, ter salas para reuniões, para debate, auditórios. Isso nós não tínhamos no interior do Estado. E foi a partir daí, teve um projeto que nenhuma subsessão sem sede, que começou esse processo de ampliação do interior, ter um repasse regular, ter verba para o interior. Isso possibilitou, então, que se tivesse um acesso, e que, de fato, os colegas fossem começar a se sentir pertencentes, porque sem casa, sem estrutura, fica muito difícil de tu conseguir acessar. E esse processo foi fundamental para que, inclusive, eu tivesse acesso e começasse a participar. Então, eu começo enquanto membro da Comissão da Jovem Advocacia, aqui na gestão do Lutz. Logo, imediatamente, eu me torno presidente da comissão. Participo por um curto período com membro, depois me torno presidente da comissão. Depois tem a troca de gestão para o presidente Pericles Lamartine Palma da Costa. Eu continuo como presidente, em duas gestões dele. Eu fico como presidente da comissão. E, a partir da segunda gestão, da segunda gestão, a gente tem uma mudança muito grande. Eu começo a ter outros cargos e outras funções também dentro da OAB. Me torno delegada da Caixa de Assistência, que é um braço assistencial importante. Delegada da Cooperativa de Crédito. Presidente da Comissão de Prerrogativas. Começo a assumir várias funções, enfim, dados os trabalhos que foram feitos na Comissão da Jovem Advocacia. Nós tivemos muitos projetos pioneiros a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível de Brasil, enfim. Nós o tornamos a maior comissão do Estado do Rio Grande do Sul, sendo o triplo do que tinha a seccional em Porto Alegre, o Estado. E, consequentemente, a gente conseguiu, então, fazer um bom trabalho e a confiança foi sendo delegada. E, daí, na gestão, na última gestão dele, que foi o terceiro mandato, ele me convidou, então, para concorrer enquanto vice-presidente. E foi algo muito natural. Nunca me imaginei num cargo... Todos os trabalhos de ordem, assim, sempre foram pela paixão, por acreditar no ideal e essa vontade desse ser político que nasceu lá na escola se materializou e se concretizou de uma forma muito bonita dentro da ordem, tendo um potencial efetivo de participação, de construção num ambiente saudável, construtivo, que me realizou muito e me trouxe a possibilidade de construir, não só para a advocacia, mas vários projetos nesses links fundamentais que a gente tem, inclusive, com a sociedade. Então, a ordem veio, né? Nesse sentido, me tornei vice-presidente na gestão anterior e numa sucessão natural, então, na gestão passada, concorri enquanto presidente, né? E agora estou aí finalizando o meu terceiro ano de gestão. E a senhora falava nos bastidores que está tendo agora um período eleitoral também na UAB para a próxima gestão. A senhora concorre à reeleição? Exato. A gente vai ter agora em novembro, né? Então, nós temos aí as nossas eleições. Nós estamos nos reunindo ainda enquanto grupo, né? Para definir, enfim. Mas existe uma grande possibilidade de que sim, né? De que tenha aí uma possibilidade de colocar o meu nome à disposição para um próximo mandato. Deixa eu lhe dizer uma coisa, lhe perguntar uma coisa, na realidade. A UAB é composta por comissões, né? Queria que a senhora explicasse um pouco mais essa dinâmica da UAB, né? Como é que funcionam essas comissões brevemente, né? Quais são essas comissões? Como elas funcionam? Principalmente como o cidadão pode acessar, de repente, essas comissões? Perfeito. Nós temos hoje, no âmbito da UAB, 48 comissões, né? Tratando de todos os temas que são de interesse da advocacia, trazendo especialização técnica, enfim, interlocuções com o judiciário e também questões que são muito importantes para a sociedade, não só para o direito, interessa a técnica, mas também para a sociedade. Além disso, nós temos 27 representações dos conselhos municipais, aqui, né? Tratando, enfim, a ordem participativamente de todas as discussões públicas que são de interesses da sociedade, na construção de pareceres, enfim, opinando, construindo, trabalhando. As comissões, elas estão, hoje nós somos 4 mil, pouco mais de 4 mil advogados e advogadas em Santa Maria, 1,5% da população, aproximadamente, um pouquinho mais. desses 4 mil, nós temos mais de mil colegas trabalhando dentro dessas 48 comissões, né? É uma representação muito significativa, onde a gente tem a disposição nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, os telefones de contato, e-mail, enfim, que estão nas nossas páginas também, toda a relação das comissões, a comissão, por exemplo, posso citar uma comissão que é muito importante, que é de acesso para a sociedade, a Comissão de Direitos Humanos, né? É uma comissão que presta um trabalho voluntário, inclusive atendendo, muitas vezes, mulheres que são vítimas de violência doméstica em parceria com a Comissão da Mulher Advogada, outras violações, tantas de direitos humanos que a comissão tem o seu dever à incumbência de atuar para além do limite da qualificação técnica, mas trazer esse amparo e suporte para a sociedade. A Comissão da Igualdade Racial, né? Que tem uma participação social muito importante em políticas inclusivas, na transformação de políticas públicas, foi, na gestão anterior, agora concedido, inclusive, um prêmio de reconhecimento por projetos em que a comissão ajudou a protocolar e viabilizar, foram projetos de lei aqui garantindo cotas para o acesso à questão dos estágios no âmbito da municipalidade, né? Então, são várias comissões que têm projetos muito importantes, a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero também tem trabalho muito importante na comunidade, a Comissão da Mulher também participa de forma muito ativa na construção de políticas públicas, né? A questão do gênero é algo muito importante, não só no direito, mas como na sociedade. Então, são vários olhares que a gente tem esse link, né? De trazer esse tipo de atendimento, muitas vezes, para a sociedade também. E, muitas vezes, a sociedade vem participar enquanto ouvinte, né? Muitas vezes, são temas sensíveis que interessam não só a advocacia, são cursos, são palestras que estão à disposição também do público em geral, que no nosso auditório a gente faz aí quase todos os dias nós temos eventos que são muito interessantes, a grande maioria, a infinita maioria são gratuitos, são eventos gratuitos, enfim, em que se passa por um trabalho voluntário das comissões em realizar esse serviço. Então, o cidadão interessado, por exemplo, em pedir um auxílio a alguma comissão ou acompanhar esses cursos, os próprios estudantes de direito, palestras, é entrar no site ali e que todas as informações são publicadas no site da OAB. Isso. A senhora sabe o site da cabeça? Eu até, eu indico que seja as nossas redes sociais, o Instagram, OAB Santa Maria, e o Facebook também, OAB Santa Maria, enfim, que ali tem uma dinâmica muito maior, como eu disse, quase todos os dias tem eventos. Então, a atualização nas redes sociais é muito mais intensa, muito mais dinâmica, quase todos os dias tem ali, agenda semanal, enfim, como é que funciona nas inscrições, enfim, está tudo bem explicadinho ali, todo mundo vai ter acesso e vai conseguir, e os acadêmicos também é muito importante. É uma oportunidade que não me era ofertada quando eu fui acadêmica, para a grande maioria dos acadêmicos não, e hoje muitos pensam, ah, não precisa ser advogado então para participar. não, os acadêmicos, na condição de ouvinte, podem participar, podem se interar das comissões, podem participar dos grupos de estudos, são 11 grupos de estudos temáticos já, tratando um pouco mais da prática, enfim, de questões e casos práticos que todos estão convidados a fazerem parte. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a senhora falou que Santa Maria tem em torno de 4 mil advogados, quantos estão, tem a OAB, estão em terno da OAB? Esses 4 mil. Os 4 mil, então a gama de advogados é maior, é muito maior, só 4 mil estão dentro da OAB. Não, não, 4 mil advogados que tem inscrição regular, mas dentro da ordem dessas comissões são mais de mil, um pouco mais de mil, um pouco mais de 25%, que nós temos 1.100 e alguma coisa agora com o último edital que saiu. É que é difícil um advogado não ter a OAB, porque para exercer ele tem que dar que precisa ter, exatamente, todos os inscritos, então os bachareis não entram nesse cômputo, que daí existe muito mais, nós temos hoje nove instituições de ensino formando, então nós temos muito mais a figura do bacharel, mas inscritos regularmente são 4 mil e pouco mais de 25%, então entre 25% e 30% participam ativamente da OAB no âmbito das comissões e da representação dos conselhos municipais. É uma representação que a gente não encontra de um órgão de classe que tenha esse número de profissionais representados, nem mesmo a seccional do Rio Grande do Sul tem esse número que é proporcional ao que Santa Maria tem. E com relação à questão de gênero, tem esse mapeamento de quantas mulheres advogadas têm, quantos homens têm? Temos, temos. Nós temos hoje uma proporção bem equitativa dentro dos quadros da Ordem, em que pela primeira vez na história, no ano de 2022, as mulheres tomaram à frente o quantitativo de advogadas no Estado do Rio Grande do Sul, mas num percentual muito próximo. Então, nós temos 50 vírgula alguma coisa de mulheres e 49 vírgula alguma coisa de homens. Então, nós estamos quase numa paridade de homens e mulheres e no mesmo passo também a representação institucional dentro das comissões. E foi muito interessante porque os quadros para ser presidente de comissão, enfim, eles são da confiança da presidência. E quando eu fiz, embora a questão do gênero seja muito importante, enfim, eu represento muito isso, eu fiz por um critério técnico. Eu escolhi as pessoas de acordo com a minha confiança pela condição e pela capacitação técnica que eu enxergava nelas. Sem pensar em quantitativa, eu escolhi uma parte de homens, uma parte de mulheres e eu consegui chegar numa proporção muito parecida com uma porcentagem um pouquinho a mais de mulheres, muito fidedigna àquilo que a gente tem na representação de fato. E aquilo me deixou muito feliz porque quando tu consegue encontrar esse tipo de representação pela qualificação, não só pelo gênero, é porque tu atingiu um espaço para a mulher de inclusão, que ela está ali capaz de demonstrar a sua técnica, o seu comprometimento, as suas capacidades de ser escolhida e reconhecida por isso, não só pelo gênero. Então, nos traz uma satisfação muito grande de termos tantas mulheres participando da gestão, estarem em quadros diretivos, em espaço de poder, partilharem dessa gestão conosco de uma forma natural, pelas suas competências, pela sua técnica, pelo seu trabalho, não só pela questão do gênero. Isso que a senhora se refere é a composição das comissões. Das comissões. E, por exemplo, a OAB deve ter uma mesa diretor, uma direção. Como é que é a paridade na direção? Também. É requisito obrigatório, inclusive, para as eleições nós termos a paridade. Nós temos uma evolução legislativa quanto a isso. Antes, nós não tínhamos até a eleição anterior, quer dizer, duas eleições atrás, nós não tínhamos nenhum critério. Há duas eleições atrás, se instituiu 30% percentual mínimo de mulheres. Na eleição anterior, foi a paridade, então, de 50%, dada essa proporção, e o respeito também às cotas raciais de 30%. Então, na realização da inscrição da chapa, nós já temos que ter respeitado, então, essa paridade, e 30% do respeito às cotas raciais. Uma evolução muito grande que a gente teve também, que posso citar, nesse processo de democratização, da abertura dos espaços, em que Santa Maria, inclusive, é pioneira no Brasil na criação desse modelo, é a participação dentro da OAB através do edital. Então, hoje, o único requisito que nós temos para que alguém participe da OAB Santa Maria nas comissões, enfim, embora a presidência da comissão seja um quadro de confiança, é a vontade de se inscrever. estar em dia com as suas obrigações estatutárias, financeiras, mas se inscrever. Se inscreveu, está ok, automaticamente está dentro dos quadros da ordem participando das comissões que escolher. Então, você não precisa ter a indicação de ninguém, participar de nenhum escritório tal, ter um sobrenome, não, é algo, de fato, democrático que participe, que possibilite a participação dos colegas, porque, de fato, a casa é deles, são eles que pagam as unidades, a ordem é formada, eu sempre falo que o nosso maior patrimônio é a nossa moralidade, nosso maior capital é o humano. Então, os colegas têm que fazer parto, têm que participar das comissões, têm que vir prestar o seu trabalho e trazer as suas resignações. Então, as comissões temáticas, elas não têm um número limite de participantes. não, 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 permanentemente a gente vai abrindo o edital, a gente vai abrindo o edital, vai renovando, óbvio que existem critérios também, a falta de assiduidade, de participação, acaba retirando as pessoas, que estão, porventura, estão ali, mas não estejam, de fato, ocupando, exato, tem todos, nós temos um regimento interno, enfim, tem toda uma questão, preocupação, mas o espaço está à disposição para todos aqueles que quiserem participar, se inscreverem, inclusive os acadêmicos enquanto ouvintes, participarem e acompanharem os debates, tudo isso que está sendo feito, basta se inscrever. O que deve ser uma ótima experiência para os acadêmicos. Com certeza, com certeza, é uma experiência muito rica porque é impossível que a academia, por mais eficiente que seja, traga todos os aspectos práticos, então, consequentemente, a possibilidade de participar ao lado das pessoas que estão discutindo a prática, a realização da profissão, a materialização, o aprimoramento da técnica é muito valioso, muito importante. Como a senhora vê, a senhora que é presidente, a primeira presidente, a senhora é a primeira presidente, segunda, quem foi a primeira? Suzineia Nonnemacher, é a mulher que leva o nome do nosso prédio, inclusive. Que ano ela foi? Ela foi na gestão de 1999 a 2002. Já faz um tempo, mas, enfim, sendo a segunda, mesmo assim, é algo relevante, considerável. uma senhora fala toda da questão por lei que tem uma paridade de 50%, que a mesa também tem que ter, as comissões é da escolha do presidente, mas hoje, por sua escolha, tem uma certa paridade. E a chapa, ela já tem que ter uma paridade, tem que ter 30% paridade de gênero, 30% da questão racial, enfim. Mas, olhando assim para as outras, para as instâncias, por exemplo, o Supremo Tribunal e as outras instâncias do Judiciário Brasileiro, como a senhora vê a questão de gênero nessas instâncias? Ainda está muito aquém do que deveria ser? Com certeza. Em todo o âmbito judicial, os espaços de poder para a mulher, a gente pode falar da própria ordem mesmo. Porque, embora eu seja a segunda presidente, nós temos muitas obsessões que nunca tiveram uma presidente mulher. A grande maioria, hoje, que são presidentes mulheres são as primeiras, assim, fazendo história agora. Essa história está sendo construída de forma muito recente. Nós tivemos uma presidente no Estado do Rio Grande do Sul, da OAB, e nunca tivemos nenhuma mulher no Conselho Federal. Então, dentro, olhando internamente, a crítica já também para ver o quanto a gente precisa. No Supremo, também, a questão da representatividade feminina, enfim, esse espaço de poder. ele tem que ser muito mais naturalizado, porque não é uma questão de falta de capacitação técnica, é uma questão de oportunidade mesmo da mulher ser naturalizada nesse espaço de poder. E estar hoje nessa condição representa muito. Foi uma das principais questões que eu coloquei o meu nome à disposição, foi essa construção. a importância da mulher se vê ali, porque a gente tem que fazer muita renúncia para ocupar um cargo de ordem e estar ali à disposição para prestar um bom serviço. Isso envolve uma série de renúncias, até porque é um serviço voluntário. mas, consequentemente, a gente precisa disso e a dimensão disso, eu tinha noção da dimensão disso para a advocacia, mas me surpreendeu de uma forma muito positiva a dimensão disso para toda a sociedade, a quantidade de mensagens que eu recebi de enfermeira, arquiteta, contadora, enfim, dizendo que bom que eu te vi aí, que legal, parabéns de mulheres que foram me visitar na OAB, de mulheres que me escreveram, como eu queria que na minha categoria, que na minha classe as mulheres tivessem mais representatividade, que a gente olhasse para questões específicas, demandas específicas das mulheres, pensassem em políticas especiais para as mulheres dentro do meu órgão de classe também, enfim. Então, essa naturalização da mulher no espaço de poder é a falta de oportunidades e eu estar hoje nessa condição representa muito e isso traz esse debate, essa tônica e a gente tem que falar muito mais sobre isso sempre. Agora a senhora falou nas peculiaridades do gênero, que de repente mulheres vão ter um outro olhar para a profissão, para a condução da ordem que os homens não têm, porque eles têm um olhar perante a questão do gênero, enfim. Queria que a senhora citasse alguns exemplos, por exemplo, dessa sensibilidade feminina para olhar a profissão, olhar a OAB com o olhar feminino e com as reais necessidades das mulheres que muitas vezes pela ocupação massiva do gênero masculino isso é relegado a segundo plano. Claro. Na verdade, para ter uma ideia da dimensão da importância da participação da mulher. Quando eu falo isso nos eventos chega a parecer absurdo, Matheus, que em 2016, 2016, pensando no lapso temporal, foi ontem, 2016 foi ontem, nós tivemos a alteração do nosso código de processo civil permitindo que a advogada, quando o nascimento do seu filho, no uso da licença maternidade, tivesse a suspensão de prazos processuais. 2016. Porque nunca antes as mulheres participavam de comissões das mulheres dentro da própria ordem, nós não tínhamos essa representatividade, e foi levada a uma discussão via Conselho Federal que alterou o código de processo civil e que transformou isso em uma lei. É dado essa importância, não tinha se olhado para isso ainda, uma coisa tão intrínseca, tão natural, a licença maternidade tem tantos anos consagrado, nosso direito brasileiro, as advogadas não tinham direito a isso. Então, é esse tipo de questão que se constrói, a questão de, muitas vezes, do entendimento de ter espaços e locais adequados para a advogada lactante, para um trocador para ter espaços adequados para que possa exercer o seu trabalho no banheiro de um fórum. São várias construções que permitem um exercício da profissão de forma plena pela condição da mulher e que só ela sabe a sua dificuldade. Se ela não trouxer à tônica aquelas irresignações, aqueles descontentamentos, não vai se conseguir nada. Então, desestacionamento em delegacia, enfim, conseguir algo que é complicado para a mulher, questão de segurança, por exemplo, estacionar um carro longe, sair à noite, enfim, atender um flagrante, um plantão. Então, são várias questões peculiares do gênero que nos fazem, participando ativamente, consegue transformar. E esse exemplo é o maior que eu te trago, que é a questão do direito até a interrupção dos prazos processuais quando o nascimento de um filho. É algo que nasceu em 2016. É algo absurdo não ter sido pensado isso, não ter sido feito isso antes, por ter uma predominância de uma participação masculina. Então, é um exemplo muito bom. Juliane, nós estamos encaminhando para o final do nosso programa, mas eu não podia te deixar entrando nessa temática de gênero. Trabalhamos a questão da tua trajetória, um pouco do funcionamento da OAB, claro, em 30 minutos não tem como pautar tudo, mas dentro da questão de gênero, e tu representa isso, é a segunda presidente mulher da OAB de Santa Maria, a primeira foi lá nos anos 90, tu acabou esclarecendo isso, eu achava que tu tinha sido a primeira. Tu já sofreu algum preconceito, alguma discriminação por gênero na tua profissão e agora, especificamente, nesses quase três anos de exercício da presidência da OAB? Já, já, eu acho que é algo que é muito normal e natural, eu penso assim, não só pela questão do gênero, mas muitas vezes a questão da jovialidade, o começo da profissão, enfim, às vezes a falta de experiência é confundida com algum tipo de falta de capacidade e a questão de ser mulher, também ela vem agregada a isso, a gente percebe, às vezes de uma forma muito sutil, a questão de um tratamento diferenciado, uma postura, nem sempre o preconceito é explícito, mas muitas vezes ele é velado numa reunião quando não se dirigem para falar para a mulher, se dirigem a um homem, isso a gente percebe muitas vezes em cargos de diretoria, que tu tem a figura da presidente, tem outros cargos de diretoria, abaixo de ti se dirigem ao homem para falar, enfim, para pegar algum respaldo, então isso deforma, mas eu acho que tudo isso passa pela construção também, acho que estar, ocupar esses espaços, a forma como a gente reage a isso, e a reação nem sempre ela precisa de uma resposta agressiva ou de um comportamento mais duro, enfim, mas eu acho que através da condição de demonstrar as tuas capacidades, o teu trabalho técnico, aquilo que tu está ali, tu consegue fazer uma construção e isso se desfazendo ao longo do tempo, mas é algo cultural, e que estar naquele espaço, permitir esse debate, precisa ser feita uma construção, a mulher, muitas vezes diferentemente do homem, tem que dar o seu 200% para conseguir provar a sua capacidade, a sua técnica, enfim, ela não flui com a mesma naturalidade, às vezes a gente precisa esforçar um pouquinho mais, e isso às vezes é bem perceptível em várias situações, nunca teve uma questão digamos específica da questão ah, tu é mulher, alguma coisa assim, fora no período eleitoral, enfim, que eu escutava algumas coisas nesse sentido, enfim, de questionamento, mas que reforçava a importância de eu estar ali naquele momento, e ser mulher é algo que me desafia ainda mais, mas que me motiva muito mais a estar ali, a romper, a ser, embora eu seja a segunda presidente, eu sou a primeira que disputa uma eleição, são quase 100 anos de história, enfim, em que a gente não vê essas figuras femininas assim, de forma tão representativa, então nos desafia ainda mais, mas que com certeza existe, existe. Então a senhora é a primeira presidente eleita. Eleita, eleita, eleita. Então tá, não estava tão equivocada assim. Não, não, isso mesmo. Muito obrigado, Juliane, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, eu queria agradecer, também agradecer a você que nos acompanhou até esse momento atentamente e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. Câmara Entrevista